Ih, Detona Grave, tá lançando mais uma cachorro, cê é brabo fio Ela vai tentar ligar pra mim né, mas vai da caixa, não entende que acabou E que eu já tô na ré voada, quer mandar mensagem mas não tá, porque tá bloqueada Que isso, oito, vou aproveitar que eu tô solteiro e vou partir pra mulherada Tô indo pra fora, aproveitar que eu tô solteiro e vou partir pra mulherada Tô indo pra fora, aproveitar que eu tô solteiro e vou partir pra mulherada Tô indo pra fora, aproveitar que eu tô solteiro e vou partir pra mulherada Tô indo pra fora, direta lá vem com as cobertas, disse pra mim que já quer terminar Eu fico bolado com essa menina que briga e reclama e não deixa eu falar Cê sabe que eu sou assim, por mim não é pode terminar O papo eu vou mandar pra ti, agora é minha vez de falar Então vai, pega suas coisas e deixa lá na porta Não te quero mais, pode sair fora Não te quero mais, pode sair fora Pega suas coisas e deixa lá na porta Não te quero mais, pode sair fora Ela vai tentar ligar pra mim, né? Mas vai da caixa, não entende que acabou E que eu já tô na ré voada, quer mandar mensagem mas não tá, porque tá bloqueada Que isso, pinto, pinto, aproveitar que eu tô solteiro e vou partir pra mulherada Tô indo pra fora, aproveitar que eu tô solteiro e vou partir pra mulherada Aproveitar que eu tô solteiro Vou partir pra mulherada